Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Papo no Volante. Acelera, piloto! É isso aí, copiloto! Obrigado por enviar o vídeo dessa semana. O Carlo é um copiloto do canal Papo no Volante. Ele é um membro do canal, ou seja, ele apoia financeiramente o canal Papo no Volante. Mas daqui a pouco eu já explico como que você pode ser membro do canal, demonstrar a sua gratidão pelo canal e contribuir para que o canal cresça cada vez mais. Hoje eu quero levar você para dar uma volta num dos bairros que eu mais frequento em São Paulo, que é a Vila Olímpia. E eu frequento esse bairro porque eu trabalho nesse bairro desde o ano de 2000. São 21 anos trabalhando no mesmo bairro, mas em diferentes empresas. Então eu posso te dizer que eu acompanhei muitas das transformações que ocorreram na Vila Olímpia. O fato é que agora, com a pandemia, eu não trabalho mais presencialmente na Vila Olímpia. Eu trabalho de casa. Eventualmente eu tenho que ir para o escritório. Mas a maioria dos dias da semana eu fico trabalhando de casa. Então dá até uma saudade de ver a Vila Olímpia. Porém, dá tristeza ver como esse bairro foi impactado pela pandemia. Com um movimento menor de pessoas circulando pelo bairro, muitos restaurantes e lojas não resistiram. Fecharam as portas. E após essa longa introdução, vamos ouvir a musiquinha do canal. Então se prepara, fica confortável, porque depois da vinheta você vai conhecer a Vila Olímpia. Vila Olímpia E o vídeo de hoje foi gravado no dia 23 de maio de 2021. E agora são exatamente 12 horas e 14 minutos. E já estamos na Vila Olímpia. Desde o momento em que passamos por baixo do viaduto da Avenida Santo Amaro, à direita já é a Vila Olímpia. À esquerda, do outro lado da Bandeirantes, é o bairro do Brooklyn. E estamos agora no comecinho da Avenida dos Bandeirantes. Ela começa logo mais, aí na frente, na marginal do Rio Tietê, e termina lá atrás, lá em cima, no bairro do Jabaquara. A Avenida dos Bandeirantes é uma avenida muito importante aqui em São Paulo. É nela que está situado o aeroporto de Congonhas. Não necessariamente a entrada do aeroporto, mas é por essa avenida que você vai beirando o aeroporto. Você consegue, inclusive, ver a cabeceira de uma das duas pistas do aeroporto. E em algumas situações de sorte, quando você está passando pela Avenida dos Bandeirantes, tem um avião pousando ou decolando bem pertinho de você. E nessa avenida também trafega grande parte do movimento que sobe pela rodovia dos imigrantes e quer ter acesso à marginal Pinheiros, por exemplo. E quando eu penso nessa avenida, também me vem à cabeça o restaurante Fogo de Chão, que está um pouco mais aí na frente à esquerda, que é uma excelente churrascaria. E falando em churrascaria, à direita aqui tem a Jardineira Grill. Daqui a pouco eu conto uma história da jardineira. E antes da jardineira, tinha um restaurante português muito bom também. O Rancho Português. Aqui na frente, a gente vai passar por uma pizzaria que eu adoro também. Sempre costumávamos ver no almoço aqui. É essa da direita, Bacio del Nono. E na próxima esquina, um restaurante que a gente gostava bastante também, que se chamava Estilo 711. Mas, infelizmente, ele fechou as portas. Esse restaurante, inclusive, pertencia a um ator da Globo. O Ailton Graça. Um dos filmes mais marcantes pra mim, do Ailton Graça, é quando ele fez Carandiru. O papel dele era o Majestade. Falando em Carandiru, precisava ir lá, né? Mostrar pra vocês no que se transformou o Carandiru. E mudando da água pro vinho, a gente acabou de passar aqui à direita pela Porsche. Pelo menos pelos fundos da loja da Porsche, que fica aqui na Rua Paralela, a Rua Cardoso de Melo. Que é uma rua que a gente vai passar daqui a pouco. E aqui na frente, mais uma loja de carros. A Mitsubishi. Não foi aqui que eu comprei meu carro. Muito mais perto, né? Da minha região, do meu trabalho. Mas, hoje em dia, com pandemia, olha que coisa curiosa. Eu comprei meu carro sem conversar com a vendedora pessoalmente. E sem fazer o test drive no carro que eu comprei, né? Foi tudo via WhatsApp. Tempos modernos, né? Mas, enfim. Isso eu deixo pra um outro vídeo no formato vlog. Aí eu conto melhor essa história. Aqui na frente, é a Rua Funchal. Seria a rua mais famosa aqui da Vila Olímpia, né? Quem não se lembra de antigamente, tinha uma casa de eventos, casa de shows, que se chamava Via Funchal. Já vim aí algumas vezes. Não lembro o que eu vim assistir aqui. Algum show, talvez. Algum artista estrangeiro que veio cantar aqui. Não sei. Não lembro. A Rua Funchal foi a primeira rua da Vila Olímpia aonde eu trabalhei. Eu trabalhei nessa rua em dois prédios. Um deles é esse que você está vendo aí. Esse da seta. É o edifício mais alto aqui dessa região. É o E-Tower. Eu trabalhei nesse edifício no trigésimo quinto andar, se eu não me engano. Um dos últimos andares. Ali em cima, dava pra ver a pista do aeroporto de Congonhas. E nesse prédio também tinha uma academia. Então eu frequentava essa academia pela praticidade, né? Você não precisa nem sair do seu prédio. Não precisa nem pegar um carro pra se deslocar até a academia. Simplesmente você pega o elevador, se troca no vestiário e já está pronto pra malhar. Na esquina que passou aqui, tinha uma Starbucks. Infelizmente ela fechou. Por que que ela fechou? Não sei. Talvez o dono do imóvel tenha pedido o imóvel. Aqui à direita tem um dia, supermercado dia. Mas aí já foi até uma concessionária Ford. À direita e agora sim a entrada principal da Porsche. Muitas vezes a gente ia almoçar. O prédio onde eu trabalho é nessa rua. E aí muitas vezes a gente ia almoçar em diversos restaurantes que tem ao longo da Cardoso de Mello. E aí tinha que passar na frente da Porsche pra ficar passando vontade, né? À direita aqui. Lime Light. Quem não conhece essa balada? Essa é das antigas, hein? À esquerda, reparem nesse prédio espelhado, bonitão. Esse é o prédio da Ford. É o novo endereço da Ford. Eles começaram as obras um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia, atrasou os planos. Mas eu passei lá esses dias, já tá com o logotipo Ford na frente. Enquanto eu estava almoçando na frente, vi sair uma Bronco, um Mustang. Aqui à esquerda tem um laboratório alta. A mulherada de São Paulo deve se lembrar que aqui era uma loja da Shustock, antes de ser o laboratório alta. Essa loja fez bastante sucesso em São Paulo. E diz a lenda que as donas, quando começaram o negócio de venda de sapatos com uma loja em Moema, não queriam gastar com vendedoras, né? Porque quando você vai numa loja de sapato, a loja tradicional, você senta, o vendedor vem lá, pergunta qual o modelo, aí ele traz os sapatos e você experimenta. Essas sócias proprietárias da loja falaram assim, não, vamos deixar todos os sapatos expostos, separados por números. Então cada um vai lá e vê as opções que tem do número deles. Então a loja era dividida por números. É um conceito interessante. Eu entrava na loja, ia para a seção masculina, e eu procurava qual que era a gôndola que tinha o número 4041. E aí ficava fácil. Era só você experimentar o sapato que gostava mais e ir direto ao caixa. E era uma loja bem grande. Como se todo o estoque já ficasse disponível para as pessoas verem, escolherem e provarem. Agora, nós estamos entrando numa parte mais residencial da Vila Olímpia. Não sei se você reparou, mas no começo da Cardoso de Melo, muitos prédios comerciais. Bastante comércio, bancos, academias, supermercado, né? Mas como a Vila Olímpia é um bairro bem antigo, os prédios aqui são mais antigos também, com algumas exceções. E a Vila Olímpia é um bom bairro para se morar? Olha, eu sempre fui muito fã da Vila Olímpia. Até porque eu trabalhei aqui pelos meus últimos 21 anos, né? Então eu conheço muito bem aqui, e eu acho que é um bairro seguro, tranquilo. Porém, aqui você tem uma característica que ou você tem um prédio muito antigo para você comprar um apartamento, ou você tem esses prédios mais novos, como esse da direita, que são muito caros. O metro quadrado na Vila Olímpia é caro, então as construtoras, quando vêm fazer um empreendimento aqui, já focam num público de alta renda, para compensar aí o investimento. Então, por causa disso, ou você mora num prédio antigo, ou você mora num prédio muito caro. Além disso, os prédios novos são prédios cujos terrenos não são tão grandes assim quanto em outras regiões. Lembra dos vídeos do canal? Vila Leopoldina, que é um bairro, por exemplo, que possuíam terrenos grandes, com grandes galpões. Aqui na Vila Olímpia, a situação é um pouco diferente. Se uma construtora quer fazer um empreendimento muito grande, vai ter que comprar muitas casinhas, muitos terrenos, e juntar para fazer um terreno grande. Mas, então, respondendo a pergunta, eu moraria aqui, sem sombra de dúvidas. Uma outra característica da Vila Olímpia que acabou impactando a própria Vila Olímpia é que o tipo de empresa que está instalado aqui são empresas mais moderninhas. Você tem, por exemplo, o Cubo, do Itaú, diversas agências de publicidade, propaganda, ou agências de marketing digital. Você tem empresas prestadoras de serviço, empresas de tecnologia. Então, o perfil das empresas que estão aqui é exatamente o perfil das empresas que teve a capacidade tecnológica e as condições de mandarem rapidamente os seus colaboradores para trabalhar de casa. Então, foi um bairro que esvaziou muito rapidamente e ficou até um pouco deserto durante os primeiros meses da pandemia. Recentemente, eu fui na Vila Olímpia e ela continua vazia. No dia da edição, não no dia da gravação, no dia que eu estava editando esse vídeo, que foi no dia 11 de junho, eu fui para a Vila Olímpia e, para você ter uma ideia, eu almocei num restaurante que a gente costumava frequentar, que se chama cardozão ou bigode, mas a nossa mesa era a única mesa do restaurante ocupada. Então, isso é bastante complicado. Agora, uma pergunta que eu sempre faço nos vídeos. O que faria você vir de outro bairro para cá? Qual que é o atrativo da Vila Olímpia? Tirando o caso das pessoas que trabalham aqui, né? Como é o meu caso. A Vila Olímpia, ela sempre foi conhecida pela sua agitação noturna. Tinha muitas baladas, boates, baladas, casas de show, casas de sertanejo, por exemplo. Eu nem sei o nome dessas casas porque eu não sou um grande frequentador. Mas se você souber, quem sabe você não consegue colocar nos comentários todas as casas de show que existiam aqui na Vila Olímpia. E repara nesse galpão aí à esquerda, todo pintado em preto. Sabe o que é isso? É uma oficina mecânica especializada em restauração de carros antigos. Mas não pensa que é carro antigo como o meu Logos, não. Eu estou falando de carros de 1960, 1950, carros militares. Eles têm alguns Ramers, que é Ram V, né? Que é o original do exército americano. É com esse tipo de carro que eles trabalham. E o interessante é que você provavelmente conhece essa oficina mecânica. Você já viu essa oficina mecânica. Sabe aonde? No programa do Luciano Huck, o Lata Velha. Repara à direita algumas casas noturnas que fecharam. Esse pedacinho aqui do bairro era bem agitado antigamente, né? Aqui à esquerda estamos passando por um lugar que se chama Spaces. É um co-working. Já trabalhei aí também. Um outro motivo que te faria vir na Vila Olímpia é esse restaurante aí à esquerda, o Frangaria. Você acredita que eles têm a melhor polenta de São Paulo? Agora você precisa vir aí comprovar, né? Ou vocês querem que eu dê uma paradinha aí e coma essa polenta? Afinal, agora são meio-dia e 28 minutos, né? Não, mas não dá. Eu tô sozinho aqui e daqui a pouco o Dennis da Volp Imagem já chega com o super drone dele pra gente fazer aquelas belas imagens aéreas. À direita passamos por dois restaurantes japoneses, o Haka e a Temakeria. Também passamos por uma loja da Multicoisas. É impossível vir nessa loja e não comprar nada, né? Quem consegue entrar numa Multicoisas e não comprar pelo menos uma coisa que não precisa, mas que compra? Eu sou desses. Eu não consigo entrar aí. E à direita um restaurante muito bom Seu Gomes pra almoço e pra Happy Hours. À esquerda vários e vários restaurantes que vendem comida aquilo. Ali na frente mais uma das curiosidades da Vila Olímpia. Essa rua que a gente vai atravessar se chama Vicente Pinzon. Apesar da rua ter um nome, ninguém a chama pelo nome. Se você perguntar pra alguém aonde fica o Cubo? Eles vão falar assim segue aqui pela Gomes de Carvalho, atravessa a Rua dos Bancos e você já chegou. Então é esse prédio aí à esquerda, né? Só um parênteses. Cubo é uma plataforma pra geração de negócios pra startups de alto impacto. E o Cubo pertence ao Itaú. Então qual que é a ideia? Um banco como o Itaú precisa estar próximo a todas as inovações tecnológicas que acontecem no momento. Novos aplicativos, novas tecnologias. Então nada mais sábio que uma empresa tradicional como o Itaú mantenha no seu radar essas startups que estão inovando, que estão desenvolvendo as tecnologias do futuro. A próxima nova tecnologia disruptiva. O próximo startup que vai virar um unicórnio. Acabei passando pelo shopping Vila Olímpia aqui à direita. Esse também poderia ser algum dos motivos que o faria vir aqui pra Vila Olímpia. Afinal, nesse shopping você encontra diversas opções de bons restaurantes. tem também teatro, tem o cinema, o Kinoplex, tem uma pista de boliche. Agora, eu não sei se tudo isso continua funcionando por causa da pandemia. Muitas lojas acabaram fechando e saindo do shopping Vila Olímpia. Quem é das baladas certamente deve ter reconhecido o Tatu Bola, que é um barzinho que passou aí à esquerda. À direita, uma Starbucks. Então, era muito comum a gente sair pra almoçar em qualquer lugar nessa região e na volta eu passar e pegar o meu café aqui na Starbucks. Inclusive, o prédio à direita aí que tem em cima da Starbucks é um prédio muito novo e é um prédio realmente dos sonhos. Morar aqui na área mais movimentada da Vila Olímpia, perto de várias empresas perto do shopping. Sabe quem morava aí? Um famoso jornalista que era da Rede Globo. Afinal, daqui até a Rede Globo é uma reta só, né? No sentido contrário ao que eu estou indo, facilmente chegaríamos na Chucre Zaidan. Agora, repara esse prédio aqui à direita. Rua Funchal 375. Esse foi o primeiro prédio no qual eu trabalhei aqui na Vila Olímpia. A Rua Funchal no ano de 2000, quando eu cheguei aqui, era uma ruazinha pequenininha, não era duplicada, só tinha uma faixa para ir e outra para voltar. Era muito pequeno. Aí teve todo um processo de duplicação da Funchal que eu vi isso de perto da minha janela. O Fift's à esquerda, por exemplo, aqui que a gente está passando agora, era um restaurante nordestino. Era uma padaria nordestina, se eu não me engano. Esse prédio à direita aqui foi o segundo prédio no qual eu trabalhei na Vila Olímpia. E aqui embaixo, no térreo do prédio, tinha uma escola de inglês, o Seulep. muito bom, por sinal. E uma outra curiosidade da época que eu trabalhava aqui na região, esses prédios aqui todos não existiam. Esses prédios modernos e novos aqui, isso tudo aqui eram galpões, fábricas. E eu lembro que do lado do prédio onde eu trabalhava tinha uma fábrica de Nutri. Sabe aquelas barras de cereal Nutri? Pois é, a fábrica era ali. Então imagina você trabalhando, vai chegando perto da hora do almoço e você começa a sentir aquele cheiro de morango da fábrica produzindo os Nutris. É, não durou muito, né? A especulação imobiliária logo viu que era uma região de enorme potencial e essas fábricas foram saindo. Tinha inclusive um galpão logístico aqui. Então você imagina, você está chegando para trabalhar e tem aquele caminhão com um container descarregando e carregando. Era uma coisa, é uma coisa impensável, né? Se você olhar a Vila Olímpia como ela é hoje e imaginar que menos de 20 anos atrás isso aqui era totalmente diferente. E agora eu vou te contar uma coisa, por mais que eu tenha trabalhado tanto tempo nessa região, tem uma coisa que eu não consigo me acostumar. As ruas aqui elas são muito confusas. Não dá para andar aqui sem o GPS. Se você falar para mim assim, sai lá da Cardoso de Melo e vai para a Rua Helena, eu não consigo ir sem o GPS. Porque eu vou entrar numa rua que vai ser contramão. As ruas aqui mudaram de mãos. Se você não frequenta a Vila Olímpia tem muito tempo, as ruas todas inverteram as mãos. Está muito confuso. Às vezes você quer fazer um retorno, você demora quase 10 minutos para voltar para o mesmo lugar. Porque você tem que entrar numa rua, dar a volta atrás do shopping. É super confuso aqui. A dica é sempre use o GPS. não é um bairro simples de se locomover, principalmente se você estiver de carro. Estou lembrando agora, tinha um bar aqui muito interessante, chamava Barbarô. E tinha também um restaurante japonês que se chamava Nakombi. O Nakombi, ele até que depois tentou outros modelos de negócios, restaurantes em shoppings. Mas eu creio que o primeiro Nakombi foi aqui na Vila Olímpia. E no primeiro lugar que eu trabalhei aqui, o meu chefe era francês. E ele gostava muito de comida japonesa. Eu me lembro que era uma época das vacas gordas, então toda vez que um novo colaborador era contratado, ele convidava a empresa inteira para almoçar no Nakombi e pagava o almoço de todo mundo. E eu, com meus 23 anos, achava aquilo tudo simplesmente incrível. Aqui, esses prédios à esquerda, isso aqui nada existia. O shopping não existia. Esse prédio bonito do Santander, isso daí era um esqueleto. era um esqueleto da Eletropaulo. Dizem que por algum problema de cálculo o prédio não foi concluído. Não sei qual que é a versão oficial, mas hoje em dia à esquerda, aqui você tem o Santander e o belo shopping JK. E à esquerda ali na frente, aquelas árvores que você estava vendo, eram as árvores do Parque do Povo. e como a gente está bem perto do Itaim e da Faria Lima, a Vila Olímpia, por consequência, acaba sendo uma região bastante valorizada também. Porém, a Vila Olímpia, você pode perceber que, como ela tem vários prédios comerciais, de final de semana ela é bem tranquila. Então, é um pouco diferente de Moema, por exemplo, que é um bairro que está aqui perto, que é um pouco mais residencial, portanto, mais movimentado de final de semana. E a gente pode até dizer que quem tem condições de comprar um apartamento novo na Vila Olímpia, tem condições de comprar um apartamento novo em Moema. Vai mais do gosto, né? Se quer um bairro mais família, como Moema, ou mais jovem, como a Vila Olímpia. E à direita, acabamos de passar pelo Italy. Um empório, um restaurante, um lugarzinho badalado aqui da região. Esse cruzamento que está aí na nossa frente é um dos mais importantes da cidade de São Paulo. Mas como o vídeo já está ficando muito longo, vamos retomar este tema na continuação desse vídeo da Vila Olímpia. Acompanhe o próximo vídeo que eu ainda não acabei de contar as histórias aqui da Vila Olímpia, inclusive tem aquela da jardineira que eu ainda vou contar aqui. Agora, eu queria fazer um agradecimento especial para os membros do canal. São os apoiadores, os copilotos e os caronas. Meu muito obrigado Tatsuya, Sérgio, Wendel, Alice, Arlindo, Marcelo, Alexandre, Hermes, Luiz Carneiro, Sidney, Luiz Felipe, Carlo, quem mandou, né, o vídeo de abertura do canal hoje, o Carlo. Henrique também, obrigado, Luiz Concordias, Edson, Matt, Juliana. E também, meu muito obrigado a todos os caronas que estão listados aqui abaixo. Espero que tenham gostado de conhecer um pedacinho da Vila Olímpia no próximo vídeo que a gente vai ter as belas imagens da Volpe Imagens. As imagens aéreas feitas com o drone. Então, se você assistiu ao vídeo até o momento, escreve aqui nos comentários a seguinte frase. Força, Vila Olímpia! E se você quiser, claro, pode comentar qualquer outra coisa. O importante é você interagir comentar e fazer o YouTube entender que esse vídeo vale a pena ser mostrado para mais pessoas. Fico por aqui, então, aquele abraço e te espero na segunda parte desse vídeo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto